oi pessoal tudo bem comigo tá tudo bem graças a deus o pessoal hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês em um lugar diferente eu estou aqui nas margens do rio longar aqui na cidade de esperantina fica bem próximo da minha casa não fica muito longe e qual o motivo de eu gravar esse vídeo aqui porque aqui evita mais barulho de som de carro de moto porque na minha cidade está tendo muito esses barulho aqui né final de semana principalmente eu resolvi vir aqui para a beira do rio mostrar aqui um pouquinho para vocês e conversar sobre o meu pai né porque esse hoje e amanhã não vou poder estar lá com ele para poder gravar e eu tive que vir aqui gravar com vocês falar como que está ele então gente o que aconteceu levei meu pai para um médico cardiologista ele consultou fez um eletro do coração e constatou que ele está com um problema no coração está um pouco alterado e o médico pediu muito cuidado agora para frente né que ele não pode ficar sozinho momento algum e no dia que ele passou mal no dia que ele passou mal ele disse que aquele dali foi um início de um AVC que começou nele então a partir de agora temos que ter bastante cuidado com ele ele está com um problema de próstata e próstata também acredito que sim que foi o que ele comentou para o médico lá o cardiologista ele começou até contar esses probleminha só que como o médico não é a especialidade dele aí falou não seu riba depois a gente conversa sobre essa parte aí mas o que a gente viu que ele está com um problema de próstata bem avançado porque ele está sentindo dor para urinar né então segunda-feira eu vou estar trazendo ele novamente para fazer dois exames que o cardiologista passou e o eletro ele passou que fizesse logo que era com urgência aí eu fiz logo já dei mostrei logo o resultado para o médico e ele disse dona socorro seu pai está com problema de coração está bem avançado aqui mas agora para frente é mais mais cautela ele tem que evitar peso e evitar muito acabar né não ter se esforçando muito e não poderá ficar sozinho porque ele pode ter ou qualquer momento ele pode ter outra crise né fiquei meio preocupada né gente mas eu não sei o que fazer né tipo o que eu posso fazer eu tô fazendo é cuidando dele vou cuidar dele até o fim se possível né então eu tô vendo que essa parte de da próstata essas coisas eu vou levar ele para teresina qualquer hora da semana que entra não sei até o final desse mês para tratar esse problema dele também e ver o que o médico vai dizer né a gente vai fazer logo uma bateria de exame logo dele se o que for para ser feito é ser feito né se for caso de cirurgia a gente vai correr atrás para logo tudo dar certo né então e eu estou gravando aqui esse vídeo aqui nas margens do rio porque tá mais tranquilo para poder conversar né e aí cansei aqui o braço e porque hoje ele já saiu hoje aqui da cidade que ele passou o dia ontem eu correndo atrás de médico e tudo mais fazendo os exame né e ele já foi embora hoje pela manhã meu irmão irmão foi deixar ele lá aí meu irmão tá lá com ele e eu fiquei aqui na cidade porque eu tinha umas coisas para mim resolver estive também na casa da minha amiga da tia toinha que ela me convidou para um almoço né como já tinha sido uma semana antes eu não quis fazer desfeito e fui para esse almoço na casa dela hoje e vim gravar esse vídeo falar para vocês como que meu pai está ele eu achei ele um pouco triste assim pela notícia que o médico falou para ele assim e é para ele evitar peso não se esforçar mais que não vai ser bom para ele né então é isso gente agora eu vou à luta né porque eu sou a filha que eu acho que meu coração não é da maldade não é da ruindade assim porque nós somos cinco irmãos filhos nenhum nesse momento se manifestou né eu não sei como que vai ser e como eu falo eu sempre gosto de falar a verdade eu não tenho medo de falar a verdade do a quem doer entendeu é nenhum dos outros filhos aceita ele está lá naquele lugar quer que ele venha mais para outra casa onde minha mãe está e eles não querem que ele fique lá porque acha que lá faz mais medo ele ficar lá ele não pode ficar sozinho realmente eu concordo com eles né porque nem todo dia eu posso estar junto com ele porque eu tenho meus compromissos mas o que eu puder fazer eu vou fazer gente acredito que tudo aqueles trabalhos que eu tinha na minha casa lá na roça vai diminuir né aquelas plantas mil acho que vai sofrer um pouco porque eu tenho minhas coisas para resolver aqui na cidade tenho minha casa lá e tenho a casa dele lá para mim cuidar fazer tudo vai ser um pouco pesado puxado para mim mas acredito que eu vou dar conta sim tá eu vou dar conta e se for possível caso de uma cirurgia seja lá o que foi eu vou tá lá junto com ele e como eu prometi vou até o fim com ele gente se Deus quiser pessoal agora eu vou descer um pouquinho aqui para beira do rio vou mostrar também para vocês e vou conversando tá bom olha só gente que bonitinho tudo verdinho aqui na beira do rio gente maravilhoso pois é gente é como eu tava falando aí eu não esperei para gravar esse vídeo quando chegasse lá porque eu não ia ter tempo quando chegar a gravar esse vídeo porque segunda-feira pela manhã ele já vai estar aqui no médico novamente para fazer os dois exames que o médico pediu e que eu mostrasse logo para ele então eu não esperei vim aqui gravar esse vídeo aqui debaixo dessas árvores na beira dessa água eita que aqui é tão bom dá para fazer um piquenique e vim logo gravar porque eu sei que todo mundo tá querendo saber notícias o que que deu o exame que que o médico falou né então foi isso gente que o médico falou que agora o cuidado tem que ser redobrado com ele e aí vou 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 cuidar vou levar ele aonde for preciso olha aqui tem até vacideira gente na beira do rio é fazer vacideira aqui é uma mata que tem ó de vacideira olha só a gente quanta água é muito bom e eu mesmo tenho medo de entrar nessa água aqui não tenho coragem de tomar banho aqui não pois é gente aí como eu tava falando como todo mundo tá querendo saber notícias dele tá aí eu dei a notícia e foi o que o médico disse e ele pediu que nós tivéssemos bastante cuidado e da agora para frente é só cuidado porque e ele não pode ficar sozinho lá ele falou que a qualquer momento ele pode estar passando mal e se ele ficar sozinho lá como que vai ser tá um pouco escuro gente é umas cinco e meia da tarde aqui aí como eu tava falando para vocês espero que vocês tenham gostado foi a notícia que eu tinha para dar para vocês em breve vou dar mais notícia dele logo logo se deus quiser segunda-feira o médico vai ver os dois exames que ele pediu mais dois né eram três ele fez um que foi o eletro e os dois dois exames que ele pediu lá um exame de sangue alguma coisa assim né aí segunda-feira ele queria que eu mostrasse esses resultados hoje ainda mas só que meu pai não ficou porque ontem os animais já ficaram só lá e danou a preocupação dele né aí ele disse não doutor eu venho na segunda-feira ele disse assim mas eu peço que você venha o mais rápido possível eu preciso ver esses exames seu aqui aí ficou para segunda-feira fazer esses outros dois exames aí o médico vai dar alguma coisa assim dá uma resposta de alguma coisa mas o que eu vi no médico parecia que ele queria me falar alguma coisa mas por conta que meu pai estava lá né ele não quis falar nada ele só disse bastante cuidado seu riba a partir de agora tá e chegou a hora né gente da agora a minha rotina agora vai mudar porque agora é cuidar dele essa coisa de criação de horta de plantas acredito que vai dar uma acabada né porque eu não sei se vou dar conta de tudo e não tenho coragem de deixar ele lá sozinho não tenho coragem e para mim ficar correndo lá na casa dele na boa vista lá na minha outra casinha cuidado de algumas coisas de horta de plantas vai ser muito puxado para mim e eu acredito que posso até eu mesmo me prejudicar com tudo isso né já tem a minha casa aqui na cidade que eu tenho que tá vindo cuidando também tem meus filhos também que tem um ainda aqui dentro de casa a minha filha que precisa também de atenção de cuidado né eu não posso tá abandonando nenhum mas eu vou fazer o máximo possível para conseguir tudo se deus quiser então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e das notícias que eu dei que não foram tão boas assim mas a gente tem fé em deus né que tudo vai dar certo né gente eu tomei assim porque fiquei um pouco cansada por conta que quando eu começo conversar eu fico cansada gente por conta do problema da falta de ar que eu tenho espero que vocês tenham gostado foi a notícia que eu tinha que dar do meu pai para vocês e até o próximo vídeo se deus quiser e um bom final de semana a todos beijo no coração de cada um de vocês bom beijão tchau tchau e até o próximo e muito obrigado a cada um de vocês gente também que se preocuparam com meu pai comigo muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês pelas palavras que foram faladas que desejaram muitas coisas boas para nós forças mensagens positiva muito obrigado mesmo um abração a todos e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL